Segura aí, segura! Segura esse shotzinho! Obrigado! Obrigado, gente! Obrigado! Olha! Eu vou trazer uma surpresa aqui pra vocês! Esse camarada arranjou quase todos os meus discos! É um homem de bem e um talento espetacular! Vocês todos conhecem, porque ele está sempre aqui fazendo o trabalho dele! Maestro Alvin Medeiros! Alvin Medeiros! Como é bom poder dizer, eu amo você! Como é bom poder sentir, o teu amor! Como é bom poder provar, teu sabor e me entregar Como uma fruta gostosa, me deliciar Como é bom poder provar, teu sabor e me entregar Como uma fruta gostosa, me deliciar Como é bom poder provar, teu sabor e me entregar Como uma fruta gostosa, me deliciar Como é bom poder provar, teu sabor e me entregar Como uma fruta gostosa, me deliciar Vambora! Eu gosto muito de te ver feliz Ninguém te ama como eu A vida recomeça em cada amanhecer Depois que passo, uma noite com você Vai! Depois que passo, uma noite com você Eu gosto muito de te ver feliz Ninguém te ama como eu A vida recomeça em cada amanhecer Depois que passo, uma noite com você 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 Valeu, mano! Medeiros! Cava a marcha! Medeiros! E aí E aí E aí E aí Obrigado.